Música O filme de mesmo nome, tendo o autor da obra, Arnaldo Jabor, como diretor, foi produzido em 1984. Sucesso de público e crítica, Eu Sei Que Vou Te Amar, conta a história do reencontro de um casal recém-separado em plena discussão de relacionamento. Em 2007, Arnaldo resolve transformar o filme em livro, o sexto dos sete livros escritos pelo autor. Com diálogos fortes e para serem refletidos, o embate entre ambos é travado em mais de 100 páginas. Mentiras gentis, verdades duras de se ouvir, pedidos de perdão, confissões e delírios deixam a história a cada momento mais emocionante. Como todas as discussões amorosas, Eu Sei Que Vou Te Amar, trata-se de um diálogo infinito, mas no fundo, igual, como bem descreveu o autor. Eu sei que é um diálogo infinito, mas no fundo, igual, como bem descreveu o autor. Eu sei que é um diálogo infinito, mas no fundo, igual, como bem descreveu o autor.